A gente quer mais, né? Acho que o Cigna e o Negrafista tem que morrer dessa vez para visualizar mais. Mas aí não vai ter a câmera. Cuidado, meu Cigna e o Negrafista. Estamos aqui, ó. Um ambiente inóspido. Um ambiente aqui bem complicado. Um ambiente onde a gente vai aí, né? Descobrir se há algo mais perigoso do que a mula do chat. Ai! Ai, pedreirinha! Me pegaram! Me pegaram! Me pegaram, me pega! Ai, porra! Vamos matar as pederneiras! Tudo isso aqui! Tudo as pederneiras! Tá me comendo! Tá me comendo! Tudo as pederneiras! Me dá aqui, eu também! Tá me comendo, cara! Me ajuda, pô! Me ajuda! Ah, dá um por si, Linhinha! Cada um por si! Joga uma luz aqui, cara! Joga uma luz aqui, cameraman! Joga uma luz, cara! Fala, bolota! Você tá vivo! Joga uma luz aqui, cara! Tamo aqui, ó, se matando pelo conteúdo! Pede like! Pede pra se inscrever também! Deixa o like, se inscreve! Antes que eu morri! E aí? Vamos ver como é que ficou isso daí! Vamos ver se a gente chega nos 3 mil ali! Caramba, velho! Vamos ver aí como é que vai ficar isso! Tem um conteúdo aqui! Ele não conseguiu nem montar a câmera no negócio, cara! Opa, por isso que deu errado! Oi, ué! 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 Pega o CD aí, vambora! Vai estourar isso! Vai estourar! Vai estourar! A gente precisa de 800 visualizações, hein! Porra, tamo morri! É, ó! É o limão, liminha! Luz, câmera, ação! Olha! Quiser falar à vontade! Bem, amigos da Edmula! Estamos aqui pra mais um dia! Onde a gente vai até o fundo do poço! Ver se a gente acha alguma coisa mais estranha do que no chat! Vem, sigam-me aqui pra nossa espaçonave! A gente já vai aí, né, nos ver do outro lado! Um ambiente inóspido! Um ambiente aqui bem complicado! Um ambiente onde a gente vai aí, né, descobrir se há algo mais perigoso do que a mula do cheque! Aaaaaaai! Aaaaaai, pederneiras! Me pegaram! Me pegaram! Pederneiro, me pega! Pô, cara! Vamos me matar, pederneiras! Vamos me matar! Pô, pederneiras! Pô, pedo, cara! Me ajuda, pô! Me ajuda! Cada um por si, liminha! Cada um por si! Ah, vai se ferrar, CJ! Recuperou vida! Vai se ferrar o caramba! É final do jogo na Kings League. G3X vai bater o pênalti. Gaulesa entra ao campo. Respira fundo. Corre para a bola. Enfia uma bicuda no ângulo do goleiro ucraniano. Saí correndo para comemorar. Tira a camisa. Que lindo! Resultado final. Ucrânia 7. G3X 1. Aí ela estrou. Cara, quando o CJ está no modo corcunda de Notre Dame, velho. Ninguém pega a nós, velho. Bem jogado. Bem jogado, meu garoto. Galera, não tem que chorar, não. Minecraft é um jogo de adulto, pô. Ela vai entender. Aqui só tem adulto jogando, pô. Ô, mãe! Mais um café para mim, por favor? Relaxa. Tem que respeitar a porra. Cadê o NAC? Cadê o NAC? Ele está parado. Ele nem está vindo. Ele nem está vindo. Ele nem está vindo. Ele nem está vindo. Direto, direto, direto. Agora risca. Direto, direto, direto. Agora risca. Direto, direto. Olha o tigrinho aqui, ó. Olha o tigrinho. Chegou, hein, para mim. Chegou aqui, hein, José. Chegou aí, velho. Aqui chegou. Chama o VAR. Vou dar thumbs down. A gente tem que dar um jeito de tirar o Switch da cadeia e recomeçar, velho. Porra. De brincar. Ah, eu sou dele. E o... Oh, peixe. Oh, oh. Peixe. Oh, peixe. Oh, peixe. Oh, peixe. Oh, peixe. Oh, peixe. Para de fugir de mim, ó. Eu vou dar uma chuva, chica. Isso é isso, CJ. Ei, mano, as caras estão lá. Oh, ótimo. Why is nothing ever easy?